Sobe o acidente aí na frente. Alguém se machucou. Meu Deus, dá pra ver, é? Onde ela está? Em pé, do lado da minha janela. Tem um segredo, mas não quer me contar. Eu vejo gente morta. Estou em toda parte. Não estou vendo nada. Eu acho que sei de um jeito deles irem embora. Como? Só querem ajuda. E se eles não quiserem ajuda? E só estiverem zangados se quiserem machucar alguém? Acho que não funciona desse jeito. Como? Tenho certeza. Fala pessoal, interessante. Hoje nós iremos falar do filme O Sexto Sentido. A partir de seu sucesso absoluto, o filme foi lançado em 1999. Ele estava numa briga particular na época com a bruxa de Blair. O Sexto Sentido foi além de um horror psicológico eficiente. Ele obteve seis indicações ao Oscar. E o sucesso dele não foi por acaso. O Sexto Sentido é realmente um filmaço. Engana-se quem o taxa como apenas um filme de fantasmas. Que é uma visão rasa de um trabalho bem moldado sobre um fim de relacionamento. A difícil aceitação de uma separação. Quando cada eixo tenta evitar e enxergar um ao outro. Aliás, todo o trabalho do diretor possibilita uma análise profunda sobre as fases da vida. Escondidas em uma metáfora sobrenatural. Só para exemplificar um pouco. O corpo fechado pode ser visto apenas como o surgimento de um herói. E consequentemente um vilão. Mas também traz uma leitura sobre o divórcio através dos opostos. Sinais, outro filme. Ele também nos mostra a invasão alienígena. Que é apenas uma maquiagem para nos mostrar a perda da fé diante da morte de um ente querido. Seu sentido conta a história de um garoto. Que vive atormentado por ver e falar com pessoas mortas. Ele é assombrado por esses encontros sobrenaturais. O que o leva a procurar a ajuda de um psicólogo infantil. O doutor Malcolm. Interpretado por Bruce Willis. Mas o que? O menino roubou a igreja? Você tem que melhorar suas companhias. Esses fantasmas não são uma boa influência para você. Não faça mais isso. Mas vejam ele até montou uma paroca com tanto roubo. O guria profissional. Um dos elementos simbólicos mais marcantes do filme. É a cor vermelha. Repare como ela está presente em momentos específicos. Principalmente quando o menino tem contato com espíritos ou eventos sobrenaturais. A cor vermelha pode representar a conexão entre o mundo dos livros e o mundo dos mortos. Sinalizando que algo além do comum está prestes a acontecer. Torna-se impossível não se envolver com o drama do pequeno menino. Dentre as regras observadas pelo menino, duas são fundamentais. Um fantasma não enxerga um ao outro e muitos não sabem que estão mortos. O que fica claro aqui é que apenas essas duas regras é que sustentam o filme. Pois os fantasmas não sabem que estão mortos. Isso se aplica ao doutor. E também não consegue se ver. Mas para mim, a sustentação que levaria esse filme nas costas é uma frase do garoto que explicaria todas as conveniências e os furos do filme. Que seria, os fantasmas só enxergam aquilo que eles querem. Essa afirmação do menino sustenta todo o filme. Veja bem, o doutor não conversa com a mãe do garoto mesmo eles tendo algo em comum para conversar, que seria o próprio menino. Dentre várias outras possibilidades. Elas tentam facilitar para o público prever a surpresa final. Mas estamos tão envolvidos com a trama que ainda assim não percebemos. Mesmo com a antecipação dessa surpresa, o diretor age consciente na apresentação das peças que conduziram ao clímax. como ao mostrar a cor vermelha somente nos momentos certos, deixando a revelação final apenas como uma cereja do bolo. O que estava conversando com seus soldados quando entrei? De profundo exclamo a te domine. Isso é latim. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Agora, por que o garoto se referiu a esse salmo, sendo ele o 130? Esse salmo se refere ao reconhecimento humilde de seu pecado, pois ele revela um pedido de perdão ao único capaz de absorvê-lo. Assim, o salmista espera no Senhor, pois sabe que por mais profundo que seja seu sofrimento, Deus o levantará. Essa afirmação em comparação com o salmista e o garoto é revelado várias vezes, pois o menino acha que é doido ou doente e não quer que os outros saibam. Igual semelhança com o pecado. Porque ela não olha pra mim como todo mundo e nem quer que olhe, eu não quero que saiba. Saiba o quê? Que sou doido. Em algumas cenas do filme, o diretor utilizou trilhas sonoras inaudíveis, o que criou uma atmosfera sutil e perturbadora. Isso ajudou a aumentar a tensão psicológica e emocional do público. As escolhas de figurino dos personagens também contam uma história bem sutil. Observe como os personagens principais do doutor e do menino usam roupas mais escuras no início do filme, refletindo a escuridão emocional que eles enfrentam. À medida que a história progride, suas roupas se tornam graduamente mais claras, simbolizando o crescimento emocional e a esperança. A revelação sobre o doutor ser um fantasma sem saber que estava morto mudou completamente a perspectiva do filme e do público, sobre a história e levantou inúmeras teorias sobre pistas escondidas ao longo do filme. Tem uma ideia de como você pode falar com sua esposa. Espera até ela dormir e aí ela vai te escutar e nem vai perceber. Mas espera aí, então quer dizer que esse menino sabia desde o início que o cara era morto, que ele era só um fantasma e não falou nada pra ele? São os caras perturbados de verdade, né? Apesar dessa premissa do garoto saber desde o início que o doutor está morto, o filme de certa forma nos leva a pensar que o doutor está ajudando o garoto a lidar com seus medos e habilidades, quando na verdade é o contrário, o garoto está ajudando o doutor a lidar com sua própria morte. Essa reviravolta é uma das razões pelas quais o sexto sentido é tão aclamado, pois subverte as expectativas do público de maneira impactante. Essa revelação no final do filme lança uma nova luz sobre muitas das interações entre o garoto e o doutor ao longo da história. Mas ainda não é o fim da mágica. O filme carrega uma carga emocional muito forte. Temos o garoto que é atormentado pelo seu dom de ver interagir com espíritos. Sua mãe que não entende o garoto e também tem seus traumas passados com a sua própria mãe. O doutor que se sente culpado por não ter conseguido ajudar um paciente no passado, o que acaba resultando na morte desse paciente. Esse sentimento de culpa afeta sua autoestima. Ele busca a redenção através de seu trabalho com o menino, sem perceber inicialmente que ele próprio está morto. E por fim temos a sua esposa, que luta para superar a morte de seu marido. Sua dor e luto a mantém afastada da vida fazendo com que ela não consiga seguir em frente. A trilha sonora do filme ajuda a criar uma atmosfera intensa e emotiva. A música e a direção visual trabalham juntas para acentuar os momentos emocionais do filme. Por fim, a jornada do garoto é uma reflexão sobre a morte e a aceitação e superação do medo. Enquanto ele lida com seus dons sobrenaturais, também enfrenta desafios pessoais e aprende a aceitar o seu dom como uma dádiva, em vez de uma maldição. Essa evolução emocional torna o seu sentido uma experiência poderosa e tocante. Assim como os espíritos assombram o menino, o filme nos ensina que a verdadeira jornada da vida muitas vezes transcende o mundo material. Somos todos portadores de segredos, medos e anseios ocultos. Mas é na busca da compreensão do invisível que encontramos a essência de nossa existência. Sempre foi a primeira. Sempre. E assim chegamos ao fim da nossa análise. Se você tem outras interpretações ou teorias sobre o filme, não deixe de compartilhar conosco aqui nos comentários. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Até lá, um grande abraço e fui! Agora, turma. Tudo vai ser diferente amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.